Oi gente, eu vou explicar pra vocês como faço pra encher a canetinha. Olha, são canetinhas comuns, dessas que a gente compra, só que esse hidratante que tá aqui dentro não é mais o que veio aqui. Eu desmontei ela e coloquei mais. Então eu vou explicar pra vocês como eu faço. Aqui no caso eu já tirei a pontinha dela. É só você tirar. No caso eu mordi aqui mesmo, né? Eu mordi essa beiradinha dela aqui. E eu mordo aqui a pontinha dela e puxo. Você pode pegar um alicate, algo que não danifique a ponta, né? Aí eu tiro aqui. Pro líquido sair, você geralmente gira pra esse lado. Você vai girar ao contrário. Esse negocinho aqui branco vai subir todinho. Bom, aí... O limite dele é aqui, tá vendo? Você vai ter a marcaçãozinha aqui. É o limite dele. Não precisa vir até aqui o fundo, senão você não vai conseguir empurrar a borrachinha. Aqui tem uma borrachinha. Essa borrachinha é tipo aquelas borrachinhas de seringa. Que quando a gente aperta, ele que empurra o líquido todinho que tá aqui por dentro. Então a gente vai pegar um palito e vai empurrar. E tem que empurrar até ela encaixar na partezinha branca, tá vendo? Aquela partezinha que a gente... Que a gente puxou. Aí eu dou uma empurrada aqui de novo. E aperto. Aí quando você vê que encaixou... Tá vendo? Encaixou. Ela tem que ficar bem no meio da borrachinha. Pronto. Só isso. Agora eu pego aqui o meu olhinho. Gente, o olhinho hidratante vocês compram em qualquer lugar, tá? Ou vocês mesmo podem fazer. Bota até o limite ali da ponteira da caneta. Aí vem com a pontinha. Encaixo. E pronto. Tá cheia. Aí é só rodar normalmente que vai sair o líquido. Tá vendo? Você pode fazer o hidratante ou você pode comprar um hidratante assim, tipo o meu que vem bastante. Eu gosto de comprar porque esse hidratante aqui é maravilhoso. Eu compro nas lojas da Ariadne, tá? É uma coisa que compensa muito o hidratante. É ela mesmo que faz. É da marca dela. Então é muito cheiroso. Eu sou apaixonada nesse hidratante. Por isso que eu paguei tão caro nele. Tão caro assim, mais ou menos. Porque em compensação se eu ficar comprando canetinha, eu gastaria a mesma coisa, entendeu? E as canetinhas vocês não precisam comprar sempre canetinha cheia porque vende no AliExpress. Enfim. Tem lugares que vendem a canetinha vazia pra você mesmo colocar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem aprender. Porque eu juro que eu vou voltar com os vídeos agora, tá bom? E é isso. Eu vou ensinar tudo aqui pra vocês, mostrar as minhas coisas. Então realmente, deixem aqui. Me sigam no Instagram pra eu saber o que vocês querem aprender. O que vocês, sei lá, não sei. Sabe as coisas que vocês se interessam de material. As coisas que eu compro. Decorações, como eu faço as unhas. Enfim. Deixa tudo aqui embaixo que eu juro que eu vou voltar com o canal. E eu vou ensinar tudo pra vocês. Tudo que eu sei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Não esquece de deixar aqui o seu gostei. Não esquece de comentar, de me seguir no Instagram. E me seguir aqui. Se inscrever no canal. Porque agora eu vou voltar com os vídeos, tá bom? Um beijo. Tchau.